O retorno de Tyler Jeffries de Lashaw ao MMA não é exatamente iminente. O ex-campeão dos galos, suspenso por doping, só vai poder pisar novamente no octógono do UFC em janeiro de 2021, ou seja, ainda faltam nove meses. Ele, inclusive, aproveitou esses dois anos de gancho para corrigir alguns problemas físicos, fez duas cirurgias no ombro baleado. Mas o brabíssimo Shang Tsung do MMA, aquele cujos adversários perdem a alma depois de enfrentar, não foi esquecido pela empresa. Em entrevista recente ao site MMA Junkie, TJ revelou que mesmo faltando muito tempo, lhe fizeram uma promessa, abre aspas. Me disseram que vou lutar pelo título assim que voltar. Cometi um erro, não tenho direito a nada, mas se fosse a minha escolha, lutaria pelo título. Se não, um top 5 para provar que mereço a luta pelo título. Apenas espero que me joguem aos cachorros. Não estou aqui para brincar. Quero meu cinturão de volta. Vale notar que Dilachó não perdeu o cinturão dos galos na bola, lutando. O título foi tomado pela empresa quando a usada o condenou pelo uso de EPO. Para quem não lembra, a luta que ele perdeu para o Serrudo foi pelo cinturão dos moscas. Ele estava na condição de desafiante, tanto que na sequência fariam Serrudo versus Dilachó 2 com 61 kg. A vitória do Serrudo sobre o Marlon Moraes, então, rendeu a ele o cinturão vago que tinham tomado do Dilachó. Então, para ser bem sincero com vocês, não acho maluquice total, depois dele cumprir toda a sentença, voltar já com o Tarot Shot. Dilachó, sem dúvida, está na conversa de top 3 melhores da história dessa categoria. E pelo nível de competidor, sem dúvida nenhuma, vai voltar mordendo. Porque ele ainda tem 34 anos recém-completados e vem treinando forte esse tempo todo, depois que se recuperou das cirurgias. Claro, vai do timing da situação da categoria no começo do ano que vem. Se a fila estiver muito longa e tudo sugere que estará, ainda mais agora, com o Aldo passando à frente para disputar o cinturão, não vai rolar para ele. Agora, nada contra também um retorno gradual. Podem optar por alimentar o cara com top 15, com top 10, como fizeram, por exemplo, com o Dominic Cruz, depois daquela sequência de lesões. Ele pegou o Takeya Mizugaki. E como o Dominic Cruz fez na época, acho que o Dilachó contra caras desse nível vai estraçalhar. Sim, é válido aquele argumento de que se ele for um cara viciado em substâncias que melhorem a performance, como seus ex-companheiros de Team Alpha Male, sempre o acusaram, sem essas substâncias, a sua performance tende a cair. É verdade que se esse for o caso, vai rolar algum tipo de alteração, até psicológica. Para muita gente, essas substâncias funcionam como muletas. Vocês ficariam surpresos como não são raros os casos de lutadores que perderam a confiança, a autoestima depois que lhes retiraram os seus sucos. Mas, por outro lado, o TJ é um daqueles obsessivos, compulsivos, ridiculamente competitivos, que tratam cada treino como situação de vida ou morte. E é uma faca de dois gumes. É exatamente por isso que ele criou tanta inimizade por onde passou, e é exatamente por isso que ele se tornou um lutador tecnicamente brilhante. Então, eu concluo que, ainda que esteja 5, 10, 15% pior fisicamente, ele seguirá sendo um pesadelo para essa divisão, que certamente teme seguir os passos de Renan Barão e Cody Garbrandt. Mas, para fechar, deixo aqui uma reflexão, porque a categoria que Dillashaw vai encontrar não é exatamente a mesma que ele deixou. Porque agora tem José Aldo, Peter Ian, Henry Cerrudo estabilizado, Cody Samhagan chegando e terá Frank Edgar. E aí, será que ele se cria nesse novo cenário? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Hoje também rolou um texto no blog da ESPN Brasil, em que eu analisei as principais lutas do UFC 249. Ficou bem legal, é só conferir no primeiro link aqui da descrição. E ontem, aqui no canal do YouTube, falei sobre a ousada solução de Dana White, que vai mandar eventos do UFC a partir de uma ilha privada. É só conferir todo o esquema no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.